No capítulo anterior Não me pegue! Que tipo de homem você é? Não, não, não! O que é isso? Me ajuda! Me ajuda! Eu odeio você! Você desculpa! Muita ela aqui, Sheriff! Eu protesto minha inocência! Eu protesto minha inocência! Ela pode estar um pouco desculpada. Ela perdeu outro cara fora das caixas. Vamos para o extremo oeste do mapa. Eu vou voltar! Ah, é lobo! Sai, sai, sai! Eu não quero nada com o lobo, não! Não, não, não! Isso! Boa! Uh! Nossa, Ivana! Que isso, cara! Me salvou legal! Desce, desce! Tô alta, hein! Nossa, que medo de cair já, cara! Ai, 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 ai! Chegamos, né? É aqui! É, acho que não dá para ir para lá. Deve chegar nessa estrada. Agora a gente vai para o norte do mapa. Caramba, cara! Um cara morto! Faca de galhada! Peguei um item! Agora ainda tem lobo! Continua correndo, continua correndo! Tô na neve agora! Pronto! 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 Nossa, tudo eu tô caindo aqui, cara! Ô, ô, ô! Pera, 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 para, 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 para! Olha os atributos desse... Eu quero, eu quero! Calma, calma! Não, sem atacar! Não vamos começar assim a nossa história! Você vai deixar... Fica tranquilinho! Você domou o cavalo com sucesso! Agora em GTA de Cavalo 2! Salve, salve! Tamo aí, ó! Sétimo episódio da saga GTA de Cavalo! Olha que animal magnífico! Para quem não viu o último episódio... Aliás, o último episódio teve uma audiência um pouquinho maior que o restante. Então, muito obrigado a você que tá assistindo. Essa aqui, para quem não conhece, é a Atilia, nossa companheira que a gente encontrou no último episódio lá perto da... Perto não, lá na neve, nas montanhas. E agora é o nosso cavalo oficial. Olha só os atributos! A Atilia é sensacional! Vamos dar uma alimentada nela! O que que a gente vai fazer? Eu vou comer também! A gente vai explorar um pouco mais o mapa. No último episódio eu explorei o extremo oeste, né? Do mapa, a gente chegou até bem lá na ponta esquerda no mapa. Vou mostrar para vocês aqui, ó! A gente foi até aqui, ó! Depois a gente voltou por aqui... E acho que mais ou menos por aqui que eu achei a Atilia. Agora eu quero ver mais essa parte de cima aqui, ó! Depois se sobrar um tempinho nesse episódio ainda, explorar o leste também. Vou pegar essa estrada aqui, ó! E ir reto! Vamos lá! Wow! Fale um pão ali! Que eu vou ler aqui nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado! Então vamos lá, Atilia! Vamos voltar com... Vamos ver se eu sei jogar esse aqui ainda, né? Porque eu fiquei um tempo sem jogar. Vou falar para vocês o que eu fiquei fazendo. Estava assistindo muito Big Brother, cara. Não é piada não, é verdade. Estava assistindo muito Big Brother, entendeu? Tudo que há... Opa! Cachorro, cachorro! Corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Foi, passou! Tem mais? Corre, 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 corre! Já começamos bem, já! Onde que a gente tá? Vou continuar pra cá. Eita, eita, eita! O que aconteceu? O que que tá pegando? Eu tô pegando ela! Help! Help! Deixa ela ir! Vem de volta, eu disse! Você só teve que pegar ninguém! Eu acho que eu vou matá-lo hoje! Pegue-me fora dessas ruas! Não teve jeito, era você ou eu. Pegue-me fora! Apareceu o lobo bem na hora. Cadê a mulher? Ali, o cavalo. Retirar a pessoa. Por favor, me bloqueia. O que está errado com vocês todos? Vamos, menina. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Então, tudo bem. Deixa eu encher minha barrinha aqui. Vamos lá! Explorando o mapa! Eu não tô fazendo muita missão aqui no começo do jogo. Pra deixar, realmente, o Arthur já com uns equipamentos, umas armas boazinhas nesse início. Pra melhorar a gameplay. Pra jogar bem e tal. Vamos pegar esse caminho aqui, ó. Mano. Quero ir pra cima, tá ligado? Quero subir o mapa. Quero ir pra cima, tá ligado, tá ligado? Galo-me-te-ra-vin-e. Quero ver qual é que é desse lugar. E agora? Wapiti Indian Reservation. Reserva Indígena? Ai, que massa. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá, Tília. Sem cair, hein. Muitos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí